No vídeo de hoje vamos falar sobre o principal meio que a NFL usa para fazer com que seus times sejam melhores e a liga seja mais competitiva. É claro que estamos falando do draft. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como surgiu o draft e como ele foi evoluindo para chegar ao que é hoje. O vídeo de hoje tem tudo para ser um dos mais legais aqui do canal. Antes eu só queria dizer que graças a aposentadoria de Rob Gronkowski tem estampa nova na golinhsports.com.br. É uma estampa maravilhosa que o Rodrigo fez e ficou incrível, vocês estão vendo aí. E aí não é suficiente só fazer camiseta, então você também pode conseguir um pôster com essa estampa do Gronkowski que é simplesmente fantástica. Visite golinhsports.com.br, use o cupom golinhsports para ter 10% de desconto e além dessa estampa tem muitas outras, além de chinelos, canecas, regatas, pôsteres e muito mais. Visita lá e agora vamos falar um pouquinho sobre o draft, como ele surgiu e como ele chegou ao que é hoje. Bora! Sejam bem-vindos ao Golinhsports e eu adoro falar sobre o draft porque quando eu descobri, quando eu estava conhecendo a NFL e eu fiquei sabendo sobre o draft e vi como ele funcionava, eu achei a coisa mais incrível do mundo porque é exatamente a frase do Bert Bell que eu adoro falar para vocês. A liga é tão forte quanto o seu time mais fraco. E isso é muito interessante porque é toda a filosofia que a NFL usa para fazer com que todos os seus times sejam competitivos para que a liga em geral seja competitiva. Uma pergunta que eu recebo muito é se tem Série B, se tem alguma liga que classifica para a NFL. Não, são aqueles 32 times e vão ser sempre. É claro que em 2002 teve a expansão, teve os Texans e mais para frente podemos ter outros times, mas é aquilo, os times não saem dali, os times não entram ali porque o objetivo é que aqueles times sejam fortes para que tudo seja competitivo e o maior motivo para tudo isso é o draft. Tem também o teto salarial, que eu falei nesse vídeo aqui inclusive, mas tem outros motivos para isso também como o draft. O draft começou na década de 30 com a ideia do dono dos Eagles na época que era o Bert Bell. A gente deve agradecer ao Bert Bell por isso, porque o Bell inclusive viria a ser commissioner da NFL a partir de 1946, muito graças a essa ideia fantástica que ele teve do draft. Até 1935, os jogadores da universidade assinavam com quem eles queriam, então isso fazia com que os times mais fortes continuavam sendo os mais fortes, muito porque eles tinham mais dinheiro para pagar e muito porque os times queriam estar em times vitoriosos também. A ideia do Bert Bell para o draft é muito simples. Os times selecionavam os jogadores da universidade na ordem inversa do seu desempenho na temporada anterior. Então esse é o básico do draft, mas como ele funciona, como é tudo isso, eu recomendo esse vídeo aqui para vocês que eu já fiz há muito tempo e vale muito a pena. O draft da NFL é especialmente interessante quando a gente vê que foi o primeiro draft das grandes ligas dos Estados Unidos. Então a MLB, que é a liga mais antiga, já que os times que a gente vê hoje jogando jogam em campeonato há mais de um século. O primeiro draft da MLB foi em 1965, o primeiro draft da NBA foi mais cedo, em 1947, o primeiro da NHL de hockey foi em 1963. Ou seja, o draft da NFL foi o que começou todo esse negócio e veio a trazer para todas essas ligas e foi muito legal. A questão é que demorou para o draft se acertar a ser como é hoje. E é engraçado que quando a gente vai vendo a história, o draft foi tendo problemas junto com os problemas da liga sempre que apareciam novas ligas. É interessante porque de 20 em 20 anos, a partir de 1940, sempre tentavam fazer uma nova liga, cara. E isso é muito interessante porque esse padrão está se repetindo agora, eu já vou chegar lá. Então, eles passaram por problemas graças à AAFC, a All America Football Conference, que foi uma nova tentativa de liga da década de 40. Essa liga viria a se integrar com a NFL e trazer times como os Browns, que de longe eram os melhores, e os 49ers, por exemplo. E é legal porque a AAFC também fazia o seu draft e isso gerava problemas aí com a NFL. Uma tentativa que acabou em 1958 foi de que cada time teria a primeira escolha geral independente do seu desempenho, para que todos tivessem a sua chance. Ou seja, dos 32 times, todo ano, a primeira escolha geral seria de algum time, independente do seu desempenho, e aí depois faria o negócio da ordem inversa. Isso acabou em 1958, eles não acharam que ficou legal. Mais uma vez, na década de 60, outra dificuldade quando a AFL surgiu e fez seu próprio draft. A AFL é a principal dessas grandes ligas que tentaram bater de frente com a NFL, porque foi graças à AFL que viria times como Chiefs, Broncos, Raiders, Patriots e muitos outros. Por quê? Na década de 60 ela surgiu, e aí ela foi se desenvolvendo, ela foi fazendo seu próprio draft, até que ficou muito difícil para as duas ligas viverem juntas, porque cada uma estava sofrendo de um jeito, elas decidiram se juntar ali. Os donos de times da NFL ficavam revoltados com os prospectos incríveis que eram draftados pela AFL, e não só isso, mas muitas coisas acabaram culminando no merge, a junção da NFL com a AFL, que criaria não só, não só traria todos esses times legais, mas também criaria o Super Bowl, com o vencedor da AFL e da NFL, que é muito interessante. E com a junção das duas ligas passou a ter apenas um draft com as escolhas de todos esses times, né? Mais 20 anos depois, mais uma liga tentou bater de frente com a NFL, que foi a United States Football League, a USFL, em que um dos seus donos de times e um dos seus principais personagens aí dessa liga foi o Donald Trump, e muitos dizem que um dos principais culpados pela liga acabar também, porque ele falou assim, não, meu time vai ser o melhor, eu vou colocar todo o dinheiro possível, a liga acabou ficando uma desgraça, ele preferiu sair e acabou a liga dessa forma. Mas foi uma das ligas que também tinha muita chance de bombar, cara. Eventualmente a liga acabou, mas teve esse negócio também da liga bater de frente e muitos prospectos irem pra USFL e não ir pra NFL. E aí é interessante falar que também a década de 80 ficou famosa pelo draft de 1983, que eu fiz um vídeo sobre ele, tem inclusive um documentário sobre ele também, que teve uma das maiores classes de quarterbacks da história, com Dan Marino, John Elway e Jim Kelly. É muito interessante, porque muitos desses jogadores ficavam na dúvida se eles iam pra NFL ou pra USFL, principalmente o Jim Kelly, o que é muito interessante. Um dos maiores sucessos do draft e que mostra o quanto ele é importante pra liga, foi em 1989, em que o Dallas Cowboys passou de um time, uma vitória e 15 derrotas, 1-15, para um time que fez da década de 90 a melhor década da sua vida, ganhando 3 Super Bowls apenas na década de 90. E isso é muito, muito graças ao draft. Outro exemplo é um time que vocês devem conhecer muito bem, que são os Cleveland Browns de 2018. Eu tô me adiantando um pouco aqui, mas a questão é que os Browns fizeram uma temporada 0-16, E aí, draftaram vários jogadores, e aí em 2018 foram muito melhores. E hoje, tendo tantos jogadores que a gente tá observando aí, tem tudo pros Browns serem um time que vão desafiar playoff, vão fazer uma temporada maravilhosa e vão se tornar um dos principais times da AFC, o que é muito interessante. Hoje, o draft é o maior evento da off-season. Enquanto não está tendo jogo, o draft é aquilo que a gente mais fica esperando, mas observa, porque a gente fica observando os principais talentos do college, vendo as principais necessidades dos times da NFL, pra ver quem bate com quem aí, o que é muito interessante. Então, só finalizando esse vídeo dizendo que o draft de 2019 vai acontecer do dia 25 ao dia 27 de abril de 2019, e todo mês de abril aqui no Golem Sports vai ter a temática do draft, vão ter muitos vídeos interessantes sobre o draft, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscrever no canal, me siga nas minhas redes sociais, toda quinta-feira tem podcast, e visite também golemsports.com.br, a loja oficial do canal, com estampas maravilhosas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.